Aiva, aí tem uns caba que vão pros interior, morto de liso, aí chega, não, porque eu esqueci de passar no banco, vamos ali tirar dinheiro no caixa, onde diabo é que tem caixa no interior, rapaz, arruma outra desculpa, que essa aí já tá velha, aí leva toda a família todinha, dando prejuízo, quase estupro, não, esqueci de passar no banco. Tu esqueceu o que, mão de vaca, bicho da cara limpa.